Aqui quem tá falando é o Capitão Panqueca e hoje eu vou estar trazendo um vídeo desse jogo Blocks Unti, Unti, eu acho que é alguma coisa assim, Unti, Unti, sei lá, vou deixar aí, quem sabe o nome bota aí no fomentário Então é isso, vamos começar a partida e a gente volta, mas antes, se você chegou agora, vou deixar naquele likezão Vai ajudar muito e se inscrevendo, naquele jeito delicioso, uma panqueca normal E é claro, ai, e é claro, também compartilhando, ativa aquele sininho Tinta o cheiro já do toque, se inscreve, ai, então é isso, vamos começar a partida, o pai volta É isso aí Também vai ser um vídeo pequeno, porque daqui a pouco eu vou ter que ir pra escola e tal Bom, já tá começando, perfeito, e eu vou ser o escondedor Eita, não, não, velho, meu Jesus Não é nada bom ficar nessa parte aqui Não, nessa parte aqui não Não, nessa parte aqui não Essa aqui, pronto, 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 espere, espere Ele não vai nem perceber que eu tô aqui, zé Peraí, é onde que entra aqui? Pronto, é justamente aqui, ó Se eu ficar aqui, ele não vai nem perceber que eu tô aqui Peraí, é o quê? Ganhei? O que aconteceu? Próxima partida eu volto Então é isso, pessoal, vamos lá Já sei o que eu vou virar já Realmente nós entramos dentro de uma casa normal, né Agora nós procuramos um copinho Não tem copo aqui nessa casa Mas tem livro, tem livro Eita, cinco, quatro, três, dois, um Sai daqui, eu não consigo me mexer Não Eu virei um instante de livro Vira, 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 vira Vira, vira, vira Vira uma lixera, pronta, é melhor Do céu, nossa Ele me viu Nossa, ele me viu, velho Tô lascada, ele me viu Vira, vira, vira Irmão, se eu conseguir sobreviver depois disso aqui, velho Eu sou um mito Essa partida acabar, eu vou finalizar o vídeo Porque realmente daqui a pouco eu tenho que ir pra escola Já é 1h52 De uma hora eu tenho que estar na escola Mas é porque é de 12 Eu já tenho que ir lá, tá lá Meu Jesus Vai, vai, vai Ainda falta um minuto Meu Deus do céu Vamos, amigos, daqui a pouco eu cheguei Vamos, 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 vamos Termina logo esse tempo Batendo um vídeo de Roblox por piedade Porque eu já ia me arrumar já, velho O que me importa com vocês É vocês verem como o conteúdo aqui sempre sai Tem um dia que eu não tive que fazer vídeo Porque eu não tava meio ocupado Com uma da escola, dever de casa Tive que fazer vários textos Textão desde de 4 páginas Duas páginas Linha cheia E o dever de casa também 15 15 questões pra responder Aí tinha mais um que era 10 Ficou 25 E porque eu tô no 7, mano Quando for pro 8, meu filho Já era, né Tem que me esforçar Quanto ano você tem Pra tá no 7, mano Não me julguem Eu tenho 15 Não me julguem Eu era uma criança Muito duvidosa, né O pai ganhou Receba Todo mundo pulando Vamos, vamos, vamos Todo mundo, todo mundo Vamos, vamos, vamos Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desculpa por não fazer um vídeo muito longo Mas na próxima vez Isso talvez vai acontecer de novo, né Mas Vou tentar Vou tentar fazer um vídeo Roblox mais cedo, mãe Então é isso, pessoal Até a próxima E falou Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Até o próximo vídeo E compartilha esse vídeo Com os amiguinhos